Estamos esperando a princesa coisada, mas a princesa não veio e serve o seu nome. Ai, cadê a Dinha? Cadê todo mundo? Pronto, mãe! Então é todo mundo aqui, bem das nove e meia, esperando o seu. Mãe, ali, você é hora de cagar no banheiro? Não, não, deixa, espera. Cago! Deve começar a tirar do eu, quer ver? Vai, mãe. Tá aqui já. E aí, mãe? Para, quando eu, começa o seu logo. Como é? Se for ver mesmo. O que é que é? Fala que é mentira, mãe. Vai, Dinha, como é que é que é? É o Leandro. Ah, tá. Leandro, vem cá. Não, a pessoa mais idosa do meu livro é ele. Você é material, você é maior. Acabou só, você é. Olha a minha, começa, ela tá só esperando. O que é que tá falando isso? Dois nomes, três. 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 Mas não vão começar, não. Pode começar. Você quer começar, também? Deixa eu começar. Eu, tchau. Vou começar, né? A minha é dia deandalai. A minha é dia de secreto. Louquinho, pra começar aí que foi com graça. Você quer ganhar like, você quer ganhar like, você quer ganhar like. Ah, mas quem que não é especial? Nós tamo em família. Mãe! Fala! É mó de falar, amigo. Palentrônio eu não quero. É chocotano! É meu 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 chocotano! Ninguém tava esperando, ninguém tava prestando atenção e ela fala. Abre! Fica levantado! Fica de pé, Du! Abre! Abre! Abre o negócio aí! Tem que abrir! Mano, você tá cansado? Tá cansado! Abre! Eu acho que é uma cueca do Homem-Aranha. Que ela põe! É uma zorba! É uma zorba! Tem mais outro pacote! Mas o Enzo tá trabalhando de reciclável agora! Olha! O Enzo tá trabalhando reciclável agora! É um clássico agora! Olha! Puxa a saquice do caramba! Uuuuuh! A escuridão do caramba vai sair! A escuridão do caramba vai sair! Para combinar a família toda é branca né! É, para ajudar! Deixa eu ajudar! Já vai passar o ano novo trajado já! De meia! Essa mesa! Tem até meia! Essa mesa não! Nossa! Tinha tudo isso aí! É que é legal! O negócio é sensacional! Enzo! Centro da roda por favor! Na quadrinha! Na quadrinha! Essa é a mesa! Ixi! Não é eu não! É um presentinho pequenininho! Não! Olha isso! Olha aqui na câmera e fala! Eu quero dar aquele livro que ele disse! Vai lá! Ô Robinho! Aqui ó! Vai lá! O Robinho não sabe filmar o negócio! Então eu já vou falar! Não! Você não vai falar não! Você tem que rolar! Eu não conheço! O segredo é o Robinho! Eu vou falar! Eu vou falar! Eu vou falar! Ah! Acabei de falar! Dá um abraço! É! 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 É por isso que ela falou assim! Será quem é mamãe? Eu não conheço! Esse aí é tímido! É! Olha esse aqui! Puxou alguém da família! Ô Robinho! Por que você não vem aqui em filme de frente? Fica adorando aí! Fica adorando aí! Vai nessa! Fica adorando aí! Fica adorando! É só as placas! É só as placas não! Fica adorando! Reciclagem! Acabou! Fica adorando! Fica adorando! Que o Rio! Foi ele que esfolha! Fica adorando! Fica adorando! É, mas não é. É, ninguém me ama. Não, não é eu não, né? Não, eu não quero. É que o casaco. Eu não quero os presentes que te ficam aí. Olha aqui no seu tio ali. Vai ser o seu, legal. Vai ser o seu. Vai ser o seu. Vai ser o seu. Ué, ué, ué. O que é isso aí? Eu sei seu tio. É o que nós temos condições, não é verdade? Não, não é isso não. Eu não quero essa motinho. Eu não quero essa motinho. Eu sou de coração. É quem gosta de maquiar. É brinco, é brinco. Gente! Mentira ou não? Ah, silêncio. Vai, vamos lá. Silêncio, silêncio. É Morelin. Você vai achar bem branco aqui. Branco aqui é só a linha. Só a linha que é mais branca aqui. Vai ficar legal. Tá aqui no papai noel. A toca ali, ó. A toca ali, ó. A toca ali, ó. A toca ali, ó. Ainda bem que nem eu. Nem eu. Ó. Obrigado, Padinciso. É eu, é eu. Obrigado, São Benedito. É você mesmo, Miquinho. Pega lá. Mostra, mostra o tamanho do presente. Mas é um presente de coração. É, de coração, Miquinho. Negão, bem feito, bem feito, bem feito. É, de coração. Vai sair um cordão de ouro? Vai só ver se é um azote de 100 reais aí. É, 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 é. É um azote de até 3 reais. É, vai né. É, tem essa, hein. Iiiiih. Tá pouco mesmo, como diz Padrinho. Iiiih. É papelada. É, é do McDonald's. Oh, da hora é que... Ah, vocês souberam. Ó, vocês souberam. É. É. Defende. O Gabriel ia gostar. Eu ganhei o mestre Oda. O que é esse negrão aí? Esse aqui é o Fim. Ele acende. Ele acende. Nossa, que carniça. Opa, aê. Ele acende. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero, Miquinho. Ah, olha. Ah, tá. Mas eu não quero morrer, não. Não vou te morrer, não. Não vou te morrer, não. Não vou te morrer, não. Mas você quer poder morrer, não? Agora tudo bem. É, é. Pera aí. Agora é, ó. Parecido. Aqui. Não vou te morrer, não. Não vou te morrer, não. Nem por nada, não. Mas o Miquinho ficou assustado, viu, gente? Ficou, ficou, ficou. Eu senti que a coca é meio magra, na hora. Vira pra cá. Vai ser... Calma aí, meu. Não tá grande, não? Não tá grande, não? Tá grande. Pera aí. Eu abri. Eu abri. Eu abri pra fora. Ai, gente. Vocês ficam fazendo barulho. Guinho, como é? Guinho, cara. Tá pronto? Tá bom, vai. Me dá o meu logo. Não, também não quero. Olha o tamanzinho da sacolinha. Mas o que ele me enviou, a chave deu inchaça. Tem marcado. Tá dor de cabelo. Ó, a chanil tá... Meu tio tá em troca. Meu... Meu amigo secreto. Ainda bem que eu jogava um taca toquinha, né? Taca um toquinha. Taca um toquinha. Tinha que eu pegou uma toca. Tinha que eu pegou uma toca. Tinha que eu pegou uma toca. Minha amiga secreto. Ah, bom. Ah, bom. Ah, bom. Ah, bom. É uma pessoa muito especial. Não é não. Porque o que ele tá muito pequeno. É amiga, Nil. Nil, é amiga. Eu não sei se ela vai gostar, mas eu acho que é a cara dela. É Nilda. Aaaaah! Robinho, Robinho! Chulão, não, Nil. Obrigado. A Bruna tá parecendo a mulher do negócio dela. Abre o bagulho, fia. É nesse umedecido? É, acertamente. Vai comer, sim. Calma pra não quebrar aí. Não é brinco, não. É brinco, é brinco. É um brinco lindo. É um vale-presente, o outro? Dez anos. Qual não era 30 conto o prêmio? Tem outro aqui. Olha o cuidado. Diz que é delicado. Vê, subida, sim. Ai, que lindo. Ai, vamos ver um vídeo. É, nos pequenos frascos que escondem as grandes exercícios. Ai, que lindo. Olha já, querendo estragar o presente já. Não, Lida, fala que dá o meu presente, depois você coloca o negócio que for. Ai, você tem a paciência, gente. Oxê. Amanhã ninguém vai trabalhar, o que que foi? Eu não. Eu sou escravo também. Você não vai ver. Eu não. Eu sou escravo. Eu fui escravo hoje. Lê, 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 lê. Olha, dois escravos. Muito lindas, é, eu amei. Ele vai hoje? Tem um escrevido no negócio. Ah, tem um escrevido no quê? Tem um dedicatório? Tem. Dedicatório? Tem. Ah, então deixa eu ler. Ó, meu Deus. Mais alta. Para minha amiga querida, espero que goste do presente. Beijo, Zé Carlos. Só vai de palma. Eu acredito, ó. É que eu acredito que eu sou exclusiva. Que eu sou, só eu que vou ganhar um bilhete. É, isso aí não quer dizer nada, né? Pode parar. Pode parar, pode parar de fresquura. Vai, tia Nil, ó, senhora. Alguém tem uma caneta aí pra me prestar? Gente, o meu amigo secreto... Já tá chorando. Não, deixa aqui mesmo. O meu amigo secreto é chato às vezes. Ou chato. É muito inteligente. É muito inteligente. Ah, não, passa, passa, passa. Tudo, é muito especial pra mim. Não, não é pra mim não, Nil. Ali, ó. Todo mundo é especial, mas é muito, muito especial. Ah, é o urubuzão. Pode ser. Não. Não? Ah, tá que nem o meu próprio criança. Não, 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 não. É o urubuzão secreto, adivinha? É a Cíntia. A Erika, a Erika. É a Cíntia. Eu acertei. Ó, 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 ó. Ah, vai também. Não, 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 viu? Achei que a senhora eu tinha tirado a cor. Não, 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 viu? É só. Pode ser. Não, 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 não. Acende, ó. Acende, ó. Por favor, gente, fica de frente com a Grobo. A Grobo, a Grobo, a Grobo, filma aqui. O bonequinho é só cara. O bonequinho é só cara. O bonequinho é só cara. Sabe que ele é preso? Sabe que ele é preso? Ó, ó, ó. Esse monte de coisa? Ó, não vai. Meto de entrar um só. Eita. Olha isso. Olha. E falou que a boca cheia ainda. Falou que a boca cheia. Nossa. Nossa, a barmita. Não, não, não. Você sabe, né? Você pagou, Bruno? Você sabia, né? Mentira. Você sabia então, né? Poli Brasil Modos. Tem mais, tem mais. Ai, o meu Deus. Eu tava precisando de uma garrafa, gente. De uma garrafa. Carrafa. Carrafa. Ah, agora chama carrafa, é? Ai, mamãe, eu amei. É marca nova, é carrafa? Carrafa foi do XZ, né? De nada, amor. A Mega Store. A Mega Store tá coisando, hein? A Mega Store. Gente. Aqui, Rubinho. Vai dar uma vazia? A pessoa que eu tirei, quando eu vi, eu fiquei super emocionada. Ui. Porque... Porque... Eu sou uma guerreira, eu super adoro ela. Que tadinha. Sempre quando eu penso nela, eu sempre lembro de luta, de batalha. É nela, o ponto. De querer dar o meu melhor sempre. Essa pessoa, além de ser uma pessoa muito importante pra mim, ela é minha segunda mãezinha. Ah, 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 ah. O secreto é a Gin. Ah, 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 ah. Mesmo. Cadê o presente? 角色. O que é isso, tia? Oi, oi a Gasmoncaresca? Que as mãos sem nada? Cadê ozwon? Cadê o Bung? Que dia? A sacolinha aí, pra você juntar na resparte. Olha, gente, esse negócio É uma coisa que a senhora tá não querendo muito É uma maleta de guardar um negócio Não sabe o que é não, Érica É uma babadinha, eu vou saber Ah, gente Valeu Gente, vai valer essas coisas? Valeu É o que o coração pediu Você tirou o preço, Cíntia? Eu não posso dar o meu presente de quinta-feira? É o seu, mãe Ah, não, ela foi a primeira Vai, Érica, vem logo, Érica Eu vou começar de novo Não, eu A Érica agora Fabinho, aumenta o brilho da cama, senão ela não vai aparecer Eu gosto muito Não tô vendo nada Não tô gostando do volume Não tô gostando do volume Não tô gostando do volume dentro da sacola, tá muito fraco, hein Eu gosto muito dessa pessoa É meu xodó desde sempre Ai, 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 ai É a Bruna É o xodó desde sempre Desde quando era bem pequenininha É a Camille É a Camille Me trocou pelo meu namorado É a Amille Isso é o nojinho com o cabelo rosa Camille, querida Abre que eu tenho que te falar um negócio Olha o grau O negócio tá com defeito já, assim, antes de dar Nossa, érica, nem pra embalar com o presente Tem que ser agora, Amille Tem que ser agora, Amille Ah, eu não tô gostando dessa conversa Tá virando bagunça isso? A gente vai revelar o alô, vai lá revelar o seu Nossa, gente Não, ei, ei, vai revelar o seu caramba Abre o negócio lá, não Ela não vai mostrar o presente, então? Não, Amille Não, ela tem que rasgar o dela, depois ela revela Todo mundo fez isso Não, não, que chato O que é LOL? Pelo amor de Deus, me explica o que é LOL Nossa Cabelo do Mar Camille, vai, abre Camille Calma, eu acho que é essa coisa Rasga, Camille Tem que rasgar pra dar sorte Aqui, Amille Aqui Tem que rasgar o negócio pra dar sorte Mais uma Nossa senhora Ai Se você olhasse dentro do saquinho Você ficava mais coisa Alguma coisa da LOL Surprise Ô, Erika Foi na fábrica? Ó, Mi Ela tava em 12 Milho Tem mais aqui, ó Sim, eu não sei mais, certo? Credo Ela tava em 12, 13, 14 Ela falou credo, hein? Acho que ela não gostou Caiu pra vocês Caiu pra vocês Mais um É comprimido? Ah, não, é coisa de cabelo Tá bom, nós já viu, vai Fala logo quem quer Tem outro, tem outro Tem mais outro Se você não rasgar esse, não, vai ter jeito Agora Boa, Camille Deixa eu te ajudar Ó, isso é puxa-saquismo, hein, gente O que é isso daí? Que tanto é louco, né? Tá bom, vai lá Vai lá Tá bom Cadê o seu? Vai lá, revelado Ele tá aqui Já sabe, né? Tá emocionado Peraí, deixa eu ver o tamanho da sacola É, aceitável A minha amiga secreta Aí, escapei A minha amiga secreta é a Bruna Podia falar que é um pouquinho gordinha Mas ok Vem aqui, ó Porque o pessoal não tem costume com câmera Então fica todo mundo de costas Não dá pra saber Não tem, não, não tem Não tem dedicatória Só vou dizer que é especial Ali, ali, ó O meu tem dedicatória Se eu pegar o meu dedo e passar assim, ó É uma dedicatória Dedicatória Qualquer coisa Dedocatória Calma Ai, olha, toma raiva disso Ih, pegadinha, hein Pegadinha do malandro preto, hein Pegadinha do malandro preto Olha isso Ai, que linda Hum, kit, kit Abalou o bangu, bem Eu acho que vai ter que trocar Tá muito pequeno O louco Ela vai se conter, Robinho Porque tá gravando Você ia ver só Vocês terão Vai pra lá que sou veneno Vocês terão Muitos momentos Vai pra lá que sou veneno Robinho, Robinho Tá correndo Quem falta ainda? Eu, é sério Não é Falta três Eu não tô gostando Isso daí Tá me cheirando Você não ganhou presente na ex, hein Tá me cheirando Você não ganhou presente na ex Mas tudo bem Meu amigo secreto Ai Quem que ela tirou Tá, tá Obrigado Você esqueceu Que eu não ganho presente na ex Eu tô com uma ex Meu amigo secreto É uma pessoa muito especial Pode falar mais alto um pouquinho, fia? Mais alto um pouquinho Não, me tirou uma vez especial Mais alta ainda Menino ou menina? Ela é engraçada Essa Ô papai, você acha a menina com miopia? Ela tá lendo onde ela escreveu lá Eu quero ver a menina É lá Aonde? Essa pessoa é engraçada Muito divertida Faz eu rir muito Todos os momentos Eu não tô participando, Bruna É o papai Ai papai, fica quieto É Ô cão Não tem o que falar Chacoalha essa caixa aí Primeira antes de você falar o nome Ainda bem que não é ele É o Dinho É eu? Vai abre Dinho Abre, abre, abre A gente acha que o senhor vai gostar muito Vai abre Dinho Como cê sabe? Eu e minha mãe escolheu Como assim? Você e sua mãe escolher o presente da Bruna Sai fora, sai fora A minha tia de casa Ninguém gosta segredo não A loucunda ou cai no palco Não, cê mais falou Eu e minha mãe escolheu Ele não vai gostar Não vai não Ui, um vestido É um vestido? Acho que não É um personagem lá Ah, mas tá curto isso aqui, hein Não, 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 não É mini saia A Horina Ugly não vai gostar desse presente Ai, Bruna Não, é uma camisa Não é um vestido Ai Ninguém me ama, Zé Mais uma presa para mim Ô, querido Mais uma Vai ficar sem cabeça se pegar Zé Zé Ela saiu Zé Ela já falou que ia conversar com você Que ia te dar Mas não é para deixar o robinho usar Mas cê acha que ele vai usar? Cê não usa o bato Não, então automaticamente Aquela que o senhor tem vai para mim É forgado, hein Tô forgado Tô forgado, hein Tô forgado Quem que eu tirei mesmo? Ai, não Ah, Jesus Cristo Eu odeio esse macaco Apesar do meu presente parecer um presente coisado Né Sei lá Tio banhado Tudo rabiscado Mas é minha cara Esse negócio Eu pedi para a mulher embrulhar legal Mas a mulher embrulhou de qualquer jeito Uma gordinha Você fala uma gordona Você toma uma nossa Esse vídeo vai para as redes Não tem problema Não é coisa fobia Eu achei que ia ser um kit de ferro Não é gordofobia Eu tirei É o papai É o kit de chave de ferro Ah, bom Não Não é não Porque dobra A pessoa que eu tirei Ah, é um tapete Na primeira vez eu tinha tirado o Nilda Aí eu já estava me preparando psicologicamente Para tirar o Nilda Aí tirou de novo Eu tirou outra pessoa legal também A pessoa Tem que falar que é legal, né Porque não é toda infamia É muito mais legal O espírito natalino Essas coisas Mas é tudo bem Eu não vou fazer muito mistério Porque eu não tenho como misteriar Um negócio desse Imagina se tivesse Porque praticamente todo mundo já saiu Eu quero começar a minha Eu quero começar de cabeça Quem já sabe? Você já sabe? Não O meu amigo secreto É uma pessoa Só isso daqui que eu falasse Você já vai saber Uma vez estávamos na cidade A pessoa foi usar uma balança Quebrou a balança Aí a mulher veio e falou Ai, senhora, como é que fica? Eu falei Ai, dona, eu não tenho dinheiro para pagar essa balança Quebrou a balança? Não tenho dinheiro Mas é verdade que não é fácil Não tem esse duplo da balança Mas se o senhor puder ir com a sua filha em outro lugar Se você vai em outro lugar Mas foi verdade isso? É a história venéria? É a história venéria? É a história venéria? Venéria Quebrou a balança, Érica? É mentira É verdade É mentira Quer contar a história, Érica? É, Érica Quebrou a balança Tata Tata Conte a sua versão, Tata Conte a sua versão Quebrou a balança, Érica Por que é que o foco tá aí se ela vai abrir o presente Ai, querido É, o que importa é aqui O que é isso? O que é isso? Uma bolsa que ela tava precisando Mas precisa ser uma espalhafatosa desse jeito? Acho que uma melancia. Mas você não vai rasgar o papel pra ver se tá legal? Se cabe nas suas costas? É. Com ela nas costas, não pode ir na balança, hein? Tá precisando. Deixa ela de lado, quebra a balança. Tá precisando, né? Sinto que vários lanches do Mac vão vir aí dentro pra mim. Tá, agora alguém... Linda, porque foi você que escolheu. É, mas quem não foi? Foi eu. Vai, vai, começa o senhor. É o senhor? Não tem que começar, amor. Eu tirei ele. Ah, é? Foi a Ailton e a Ailton tirou. Dá pra você esperar? Não, mas depois que eu falo, depois que eu falo que é bocão, vai falar que a gente é grosso. Tá atravessando, minha gente? Como é que fala? Como vai fazer os negócios? Tá atravessando. Não. É o protocolo. É o protocolo. Seguindo o protocolo. Seguindo o protocolo, por favor. Eu não sabia o que ia acontecer. Vixe, minha vontade. Meu amigo secreto, não. Não, não. Você quer um gole de café, não? Não, não. Não, obrigada. Você quer um gole de café? É o Ailton, né? O que é o Ailton? É o Ailton, né? O que é o Ailton? O que é o Ailton? O que é o Ailton? E a amiga... E a minha amiga secreta é a Aline. Tá vendo, gente? Tem que deixar seguir o protocolo. Eu não sabia o que isso ia acontecer. Eu não sabia. Não, eu não sabia. Eu não sabia. Calma aí, um de cada vez que a câmera não é duas É verdade Primeiro as damas Negão, abre o seu primeiro Eu copiei dessa blusa Eu copiei dessa blusa Tá pensando na frente da blusa Vai servir? Posso que serve Ô Camille Só vou achar a boca, uma semana Aí, obrigada Nada, que isso Aproveita antes da ceia do ano novo Vai papai Levanta O fundo preto não tá ajudando Mas ok Mãe, essa bola tá curada Ô meu Deus O negão, o negão é coisado É o presente top Top, top, top Ah, para, vai Puxa a saca League of Legends Obrigado Todo mundo está satisfeito com os presentes ganhos Então, Feliz Natal Umérico para todos Um, dois e Feliz Natal 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 Feliz Natal